No Kali, nós podemos trabalhar com serviços que já estejam instalados ou serviços que nós podemos instalar. Os serviços que já estejam instalados no Kali, eles podem estar habilitados como também podem estar desabilitados. Então, para nós podermos verificar ou habilitar ou desabilitar serviços ou inicializar serviços, nós usamos o comando system. Usamos o comando system. O comando system.ctl precedido do que nós queremos fazer, isto é, start, que é para inicializar o serviço e depois nós damos o nome do serviço. Como nós estamos perante algumas restrições ou mecanismo de segurança que foi criado no novo Kali, nós não só podemos executar este comando desta forma. Porque se nós formos executar ele normalmente assim como está, por exemplo, inicializarmos um servidor, um serviço, como o serviço Apache, vamos lá, Apache 2, eu clicar Enter, ele vai me pedir para autenticar. Por que ele está me a pedir para autenticar? Porque o Kali, a partir do 2020, sempre que nós queremos inicializar, como nós estamos a usar um user, na qual não é o root, mas ele tem permissões de administrador, neste caso, o que ele faz? Ele pede autenticação para inicializar serviços. Então, tem serviços ou tem comandos que nós vamos executar que, por questões de segurança, ele vai pedir para autenticar. Um dos casos é este, eu vou colocar a password e ele inicializou. Para evitar com que o Kali faça ou amostre esse pop-up de autenticação, nós podemos usar o comando sudo. Se nós formarmos o comando sudo, ele já não vai o que pedir para autenticar, certo? Então, quando nós usamos este comando, nós inicializamos um serviço web. O Apache é um serviço web, no qual é muito usado, ou melhor, eu até posso dizer, era muito usado para servir ficheiros maliciosos às vítimas. Agora, nós usamos mais o Python, o módulo de Python, para servir ficheiros às vítimas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, tendo um servidor web, nós podemos colocar ficheiros lá e fazer download na máquina da vítima, apontando o endereço IP da nossa máquina. Assim que o serviço já inicializou, nós podemos, de uma forma muito prática e simples, vir para aqui e virmos ao nosso browser e acessarmos via IP 127.0001. E temos aqui o nosso servidor Apache. Então, isto quer dizer o quê? Este welcome é a página default que aparece quando nós inicializamos o servidor Apache. Então, o que acontece? Eu quero que tenham uma atenção. Sempre que vocês forem a inicializar um serviço usando o comando start, nós só simplesmente estamos a inicializar este serviço para esta sessão. Se nós quisermos que o serviço fique permanente ou, depois de nós reinicializarmos o sistema, este serviço vai parar. Para que este serviço não pare, não tenhamos que toda hora usarmos o comando start, 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 nós temos que usar o seguinte. Usamos o mesmo comando systemctl. Em vez de, depois de usarmos o start ou inicializarmos este serviço, nós usamos o comando enable. O que o comando enable ele faz? O comando enable vai tornar com que este serviço seja sempre persistente. Isto é, como nós já inicializamos o serviço, ele vai assumir este comando como o último comando dado ao serviço Apache. Então, sempre que o sistema operativo inicializar, por ele estar em modo habilitado, ele vai executar o quê? Ele vai se auto-inicializar. Então, isto é muito bom quando nós temos um servidor web que queremos que constantemente ele esteja em funcionamento. Se eu clicar enter, conseguem ver que ele aqui me diz que o serviço Apache está habilitado. Se eu quiser desabilitar o serviço Apache, é só simplesmente executar o comando disable. Lembrem-se, estamos a desabilitar para que ele, quando for inicializar o sistema, ele não faça o start do servidor Apache automaticamente. Então, fazemos o quê? Exable. Então, aqui desabilitamos a inicialização do Apache quando o sistema for iniciar. Mas lembrem-se, sempre temos o quê? Antes de usarmos o comando enable, primeiro inicializarmos o serviço e depois habilitarmos, ou vice-versa. Então, o que isto quer dizer aqui? Sempre que nós terminarmos de usar algum serviço, que não queremos que esteja constantemente em funcionamento, nós podemos sempre depois desabilitar o serviço. Para desabilitar ou parar o serviço, nós usamos o comando stop. Se eu for usar o comando stop e depois voltar a fazer um refresh da nossa página, esta página web já não está disponível. Então, outra coisa que nós podemos usar é verificar o serviço que nós habilitamos para saber se ele está em funcionamento ou não. Para isso, usamos o mesmo comando, systemctl. systemctl e usamos os tetas. O que nós queremos saber? Nós vimos que podemos inicializar, parar um comando, como também podemos o quê? Inicializar. Uma coisa que eu posso deixar como uma dica, como já estamos a trabalhar muito com comandos, se vocês quiserem saber exatamente quais são as opções que nós temos, porque essas opções estão a ver, não estou a adivinhar, são opções que existem, nós podemos sempre procurar saber através do comando help, o que é que exatamente nós podemos fazer com aquela ferramenta? Então, o systemctl nós podemos fazer o quê? Start, stop, reload, restart, reload ou restart. Então, temos o quê? Várias opções, try to restart, reload ou restart. Então, temos o quê aqui? Várias opções. Então, são todas essas opções que nós estamos o quê? A usar ou estaremos a usar constantemente. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos verificar o estado do nosso serviço Apache. Para vermos o estado do nosso serviço Apache, nós usamos o comando status. Conseguem ver que aqui ele diz que o nosso serviço Apache está inativo. Conseguem ver aqui que ele também diz? Diz o quê? A service está também desabilitado. O que nós vamos fazer? Vamos inicializar novamente o serviço Apache. Start, 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 o serviço Apache inicializou. Vamos novamente verificar o estado. O que ele diz? Diz que o serviço está em funcionamento, mas está desabilitado. O que isso quer dizer? Que o load, quando ele for a inicializar o sistema operativo, este serviço não vai inicializar automaticamente. Ele não vai arrancar este serviço. Não vai ler este serviço. Nós já estamos juntos. Então, para isso, para nós garantirmos que um serviço corra constantemente, não precisamos, sempre que inicializamos o Kali ou o Linux, teremos que sempre inicializar. Então, o que nós vamos fazer? Usamos o comando que nós usamos anteriormente, que é o comando enable. Usamos o enable. Vamos novamente verificar o status. Agora, aqui temos o serviço Apache. mas está habilitado e está a correr. Como eu disse, o serviço pode estar habilitado, mas pode não estar a correr. Como também o serviço pode estar a correr, mas pode não estar habilitado para inicializar quando o sistema não vai ser lido, quando o sistema for inicializado. Como é que nós podemos saber todos os serviços que estão habilitados e desabilitados no Kali? Usamos o comando novamente, suzo, system, ctl, e dissemos para ele listar unit files. Usando este comando para ele listar todos e todos os serviços que estão a ocorrer, conseguimos ver aqui que temos alguns serviços que estão estáticos, generated, disabled, enable, certo? Se nós formos a descer, mas formos a ler usando o space, a barra de space, no espaço, ele vai o quê? Listando todos os serviços. Então, assim, é prático que nós conseguimos entender quais são os serviços que estão o quê? Estão a ser executados ou os serviços que têm o status enable ou disable. Então, existe uma coisa que depois nós vamos ver, sempre que nós estivermos a trabalhar, que temos como filtrar a exibição daquilo que está a ser o quê? Listado. Por exemplo, vamos supor que eu só queira exibir ficheiros que estão desabilitados. Vimos que, quando nós executamos, nós temos este nome, disabled. Então, eu vou dizer a ele só simplesmente para me trazer o que está desabilitado. Então, vou voltar a executar o mesmo comando, vou usar o pipe. O quê que este sinal significa? Eu estou dizendo que, olha, quando ele for executar o que estiver aqui, ele também vai olhar para a condição que foi dada aqui. O quê que eu quero? Que ele use o comando grab. O comando grab é para ele simplesmente filtrar ou trazer aquilo que eu for a instruir. Eu vou usar a palavra disabled. Vamos a isso. Viram que agora o que ele fez? Só me trouxe tudo o que tem a palavra disabled. Conseguem ver? Temos disabled ou disabled. Então, ele disse o quê? O serviço está disabled. Então, ele me trouxe toda essa informação. Se não existisse esta palavra, dentro deste resultado que ele imprimiu, o que haveria de acontecer? Eu não teria nenhum tipo de output. A verificação é uma quantidade de output. Obrigado.